Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Você alguma vez na sua vida gastou dinheiro em microtransação em algum jogo? Pois é, isso é algo bem comum, muita gente gasta ali 30, 40, 50 reais, às vezes até 100 no joguinho, para se satisfazer, ficar um pouquinho mais forte, se sentir um pouquinho melhor. Pois é, jogos gratuitos principalmente, eles simplesmente tem a sua base de sustento nas microtransações. Então, eles fazem do possível para que você sinta-se tentado a gastar um pouquinho de dinheiro para poder ficar na frente das pessoinhas, na frente dos seus amiguinhos. E aí, as pessoas vão gastando dinheiro, dinheiro, dinheiro e quando vê já gastou muita grana. E vamos falar então desses caras aqui, esses caras aí que não conseguiram controlar a carteira e gastaram absurdamente muito dinheiro em jogo, em microtransação. E que eu olho e falo, mano, por que as pessoas fazem isso? Cara, sério, é absurdo. Antes de começar o vídeo, então, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, é de graça, você não precisa gastar bilhões de dinheiros e vambora para o vídeo. Talvez um dos jogos mobiles mais famosos, ou que teve das suas épocas mais famosas aí, foi o Clash of Clans. E parece que essa receita de fazer joguinho de construção, de vila, com algum tema, alguma coisa, simplesmente dá muito certo. Porque é muita gente disposta a gastar dinheiro. E isso simplesmente ocorre porque esse tipo de jogo, como Clash of Clans, por exemplo, tem uma barreira de tempo para você conseguir avançar. Então, não adianta você só se dedicar no jogo, você tem que esperar para poder as coisas acontecerem. Você constrói, por exemplo, uma casa ali e simplesmente leva, às vezes, um, dois dias. Eu tenho amigos que jogam Clash of Clans até hoje e para eles ficarem totalmente, 100% em tudo, tem nego que joga mais de quatro anos, mano. Então é muito tempo. Mas você pode agilizar esse seu tempinho para simplesmente ficar no level máximo, com todas as construções, comprando as belíssimas gemas do Clash of Clans. Pois é, e acontece que descobriram um jogador chamado Malak22, que o cara simplesmente comprou gemas do nível 1 até o nível 10, que era o nível máximo na época que podia se alcançar no Clash of Clans. Bem, e de acordo com o cálculo dos jogadores aí, para você chegar no nível máximo sem muito esforço, só gastando dinheiro do seu bolso, necessita de apenas 45 mil reais. Pois é, então o cara gastou mais ou menos ali 45 mil reais para poder simplesmente aí ficar como o mais forte, um dos mais tops aí do jogo. Não se sabe a identidade do jogador ou da onde esse cara é, se ele é rico ou se não, se ele juntou dinheiro e gastou tudo, mas o fato é que 45 mil reais é muita grana. E se eu fosse o dono da Supercell ali, né, desse jogo, estaria na minha cadeira executiva chorando de felicidade, cara. Pô, esses caras aí bem que podiam doar para o Patreon aqui do canal, velho. Pô, se doasse 10 mil eu tava feliz. Eu mando foto da teta. Perfect World já foi um jogo que teve seus dias de glória, um MMO até excelente e nostálgico. Mas como a maioria desses jogos do MMORPG, eles eram gratuitos, mas que consequentemente eram atolados de itens, melhorias, para o personagem ficar mais forte. Então se você quisesse ficar forte, ficar um dos mais tops do servidor, ou simplesmente ficar na frente do seu coleguinha, você desembolsava dinheiro. E aí teve um tal de jogador chamado ZT4, que ele simplesmente era um dos mais tops do servidor e ficou muito top rápido, cara. Ele atingiu níveis estratosféricos, armas muito boas. E os jogadores ali viram que ele gastou mais ou menos para conseguir todos os itens dele, 50 mil reais. É, esse cara aí, mano, deve só jogar isso aí. Deve ter jogado isso aí a sua vida inteira. Imagina hoje que o servidor meio que já tá falido, né? Será que esse cara ainda joga? Ele olha pra trás e pensa, mano, eu gastei 50 mil reais no jogo que eu não jogo mais. Imagina. É, e é engraçado que esse tipo de coisa parece que é meio que um fetiche, entre aspas, de alguns jogadores. Existem jogadores que entram em algum jogo, algum servidor, simplesmente com o objetivo de ser o top 1. Mas muitos querem ser o top 1 e o mais rápido possível, e acabam gastando essa quantia absurda. O que provavelmente foi o caso aqui. E também um cara que dessa vez é famoso. Ele tem um canal no YouTube com 2 milhões e meio de inscritos que se chama Chief Pat. Ele, inclusive, joga bastante jogos da Supercell, né? E, inclusive, foi no jogo da Supercell que ele desembolsou um dinheirinho bom, que foi mais ou menos 12 mil dólares. Isso foi lá no início do Crash Royale. Então, ele gastou esse dinheiro pra ficar logo ali no primeiro lugar do servidor. Se você nunca jogou Clash Royale, ele é um jogo mais ou menos que mistura cartas com um ataque de... Não sei se é... Não chega a ser tão re-defensa se o jogo chega a ser tão re-defensa? Eu não sei. Eu joguei por um tempo o Crash Royale e eu não sei a definição dele. Mas, basicamente, é uma arena em batalha com duas pessoas online. É até divertidinho o jogo. Mas, 12 mil dólares, não sei se vale essa diversão toda, não. É muito dinheiro. Eu não sei se o cara, por ser famoso na internet, ele gastou todo esse dinheiro aí com aqueles esquemas de pirâmide, por exemplo, que você clica em link dos caras e você ganha itens no jogo, ele também ganha. Tem uns esquemas desse doido aí pra ganhar dinheiro online que esses canais famosos às vezes até usam. Pode ter sido que isso aí ajudou também. Eu não sei se ele tirou totalmente do bolso dele 12 mil dólares. Mas, que ainda assim, querendo ou não, é uma quantia muito considerável e mais de 40 mil reais em apenas um jogo pra ser o mais forte do servidor. Não sei se hoje ele ainda é o mais forte do servidor, mas ele deve ser, no mínimo, bem forte. Nós temos também Ragnarok Eternal Love. Esse jogo do Ragnarok começou a fazer um bom sucesso aí recentemente, que veio o Ragnarok pros mobiles, né? E acontece que em questão o jogo tem uma casa ali de leilão onde os jogadores colocam ali os itens pra vender. E quem der a melhor oferta, né? Dependendo do item, ele consegue comprar. Aí acontece que colocam os itens ali meio raros, né? Tipo ali uma carta que o cara teve a vontade de gastar 24 mil reais numa cartinha, dinheiro de verdade. Você pega, compra essas moedas e compra ali nos leilões. Ah, e o cara em questão ele é da Indonésia, tá? Ele se chama Mamba El Chap dentro do jogo e gasta muita grana com o Ragnarok. E isso daí não é o pior porque esse mesmo cara depois ele comprou uma montaria muito rara no jogo que, cara, entre nós eu não conheço muito Ragnarok Mobile eu joguei acho que por uma hora esse jogo mas que se for somar a quantia que ele gastou convertendo o dinheiro do jogo que ele comprou essa montaria rara simplesmente foi 250 mil reais, cara olha isso é muito dinheiro por uma montaria, mano pô se aí você compra uma montaria um cavalo de verdade você enfeita seu cavalo anda com ele tirando onda na rua e é muito mais divertido mas o cara não é uma montaria bem forte no jogo pelo que eu vi e é um dos itens lá que pouquíssimos conseguem ter ainda mais lá pro late game pro final do jogo então foi um item muito bom do jogo e ele provavelmente tá muito forte hoje em dia mas o custo eu não sei se vale a pena eu tô cantando aqui a pedra a tempo tô falando joguinho de construção de base dá muita grana que é o caso do Modern War um jogo que existe desde 2011 e ele tem a mesma pegada quer dizer o Clash tem a mesma pegada que ele que é justamente também construir base só que aqui é algo mais militarizado né então você constrói base você melhora essas coisas só que isso aí tem tempo se você quiser diminuir o tempo você tem que gastar dinheiro e assim você ataca outras pessoas etc é a base desse tipo de jogo entretanto um cara aí chamado Stephen Bornes ele gastou um pouquinho de dinheiro nesse jogo tá foi pouquinha coisa só tipo só 2 milhões de dólares ele comprou um lanche comprou um McDonald's inteiro franquia porque cara multiplica esse dinheiro hoje multiplica por 4 2 milhões de dólares 8 milhões de reais esse cara deve ter muita grana não é possível esse cara não eu fico louco com essas paradas um cara gasto 2 milhões em um jogo ainda chamado Modern War eu nem ouvia falar desse jogo antes de eu saber dessa matéria porque que jogo é esse sério eu não sei porque os caras fazem isso ele obviamente é o top 1 do servidor porque quem gasta isso tudo vai ter tudo que tem no jogo aí eu falo é por isso que os caras que vendem até jogo pago não tiram microtransação porque tem gente disposta a pagar por mais que o dinheiro seja seu você gaste da forma que você quiser desde que não seja dinheiro roubado dos outros gaste seu dinheiro da forma que você quiser mas que isso tem muita gente disposta a pagar tem cara é bizarro um jogo minimamente interessante é chamado Entropia Universe é um jogo de MMO futurístico só que a principal diferença desse jogo é o sistema monetário dele sério ele tem tipo assim é um jogo que você pode comprar trocar moedas do mundo real por moedas do jogo e vice-versa eu penso ele mais ou menos como se fosse um bitcoin jogável sabe então você pode pegar esse dinheiro comprar construções casas no jogo por exemplo lojas e com essa loja que você compra no jogo você vai lucrar você vai ter o lucro de volta se você tiver uma boa visão ou não e aí se você tiver o lucro de volta com a sua loja no jogo por exemplo você pode sacar esse dinheiro do jogo para o mundo real de volta e é interessante até na ideia e teve gente que realmente levou a sério isso aí mano e um cara gastou 330 mil dólares para poder comprar uma construção no jogo ele comprou uma construção que se chama Crystal Palace é uma estação ali e parece que ela vende itens ali para o jogo inteiro então toda vez que alguém compra algum item uma parte desse item comprado do lucro desse item vai para o dono desse local desse Crystal Palace então cara funciona bem parecido com o mundo real eu vou falar que eu achei até interessante a ideia desse jogo porque eu nunca joguei mas que tem gente louca o suficiente para fazer isso como realmente um negócio real eu não sei se isso deu lucro para o cara ou não mas ele teve a ousadia de lançar 330 mil dólares para tentar fazer dinheiro num jogo online isso daí também é mais de um milhão de reais aqui convertendo esse cara tem colhões eu devo admitir é mais um jogo de defender base por último aqui temos o jogo do Transformers Transformers Earth Wars que inclusive o pessoal fala que não é um jogo muito bom mas ele também é daquela mesma temática de construir base com o tempo só que com o tema de Transformers e bem não é por menos também um player viciado aí no jogo decidiu gastar 150 mil dólares para poder simplesmente acelerar todas as construções ficar forte para caramba simplesmente virar o top 1 do jogo não se sabe quem é o cara em questão mas se converter isso aí ele gastou pelo menos 600 mil reais para poder ficar forte no jogo eu queria conhecer esses caras pessoalmente mano porque eu pegava falava me dá 600 mil reais que eu faço um jogo lanço ele e faço tipo manobras para você ser o mais forte do meu servidor e simplesmente é o melhor investimento o cara ia ficar feliz eu faço o jogo do jeito que ele quer ele vira o top 1 e ninguém precisa saber vamos conversar aí o cara que gastou 600 mil no Transformers que a gente faz um jogo relaxa que é tranquilo e bem esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado não se esqueça de contribuir com aquele like com aquele seu comentário e se você terminou aqui até o vídeo chegou até o final e não se inscreveu ainda se inscreve aqui embaixo para os próximos conteúdos aqui do canal muito obrigado pela atenção de vocês um grande beijo um grande abraço até o próximo vídeo fui